A gente já pula pra outro assunto agora rapidamente, porque o senador Álvaro Dias, ele mesmo, o nosso querido Álvaro, presidente do Podemos aqui no Paraná, ele disse em uma entrevista que se o governador Ratio Júnior não tiver mais interesse na coligação com o Podemos, que foi estabelecido em 2018, o seu partido vai buscar o próprio projeto pro governo do estado. Nesse caso, segundo o próprio Álvaro, a única alternativa é uma candidatura própria. Eu fecho aspas aqui pra Álvaro. Aí ele pegou e, nessa entrevista, citou os nomes do Podemos que poderiam se apresentar pra disputar uma convenção no partido, que será realizada no fim de julho, e posteriormente aí a disputa ao governo do Paraná. Álvaro citou Alexandre Kirev, que é ex-prefeito de Londrina, que é um executivo bem-sucedido, tem liderança numa religião populosa, isso nas palavras do Álvaro. Deltan Dallagnol, que conquistou o prestígio estadual e nacional, e também três senadores, Flávio Arnes, Olho Visto Guimarães, e nós, ele, Álvaro, né, somos uma força que não pode ser desprezada em matéria de liderança política. O Podemos é o partido número um, são candidatos potenciais numa eleição majoritária. Fecho aspas aqui pra Álvaro Dias. Álvaro também alegou que a decisão de candidaturas do Podemos só será tomada em julho, e que o partido aguarda uma decisão do governador sobre uma possível aliança no Paraná. E aí eu começo com você, professor Jorge. Olha, Paulo, vamos lá, vamos lembrar alguns fatos. Já lá em abril, lá pelo dia 11 de abril, aparece a matéria que Álvaro Dias, para forçar coligação, já disse que é candidato ao governo do Estado do Paraná. Então, o senador Álvaro Dias vem na mesma batida, e agora mais forte, porque saiu uma pesquisa da IRG, e nela o Álvaro está com 45% das intenções de voto. E o segundo colocado, terceiro, quarto e quinto, não chegam aos pés, né? Tanto o doutor Rocinha, Martins e Guto Silva. O Guto está com 4,5%, Rocinha 9,5% e Martins 71%. E Pessuti 4,3%. Então, o Álvaro Dias está aí, com um forte candidato a ser reeleito para o Senado, isso você vê muito bem, e forçando, então, ao governador Ratinho, e isso é interessante na palavra forçar, né? Eu não sei se o governador vai aceitar ser forçado, né? Políticos não são forçados, os políticos dialogam e chegam a acordo. Me parece que o senador Álvaro Dias não poderá obter sucesso nessa tentativa para continuar tendo um poder no Estado do Paraná. Parece que o governador Ratinho não vai aceitar esse jogo, mesmo porque o Álvaro não abrirá mão para ser candidato a governador. E o que ele está propondo, o Delaial, que poderia ser um excelente candidato ao Senado, com certeza, em relação aos conflitos que se está vivendo hoje com o Tribunal de Contas, as chances deles são bem pequenas. Ô, Fernando Tupan, o Álvaro cutuca, cutuca, o governador não está dando muita bola, não, né? É, Paulo Caetano, eu acompanho política há anos, diariamente há mais de 20 anos, Paulo Caetano. Em todas as reeleições dele, em 98, em 2002, em 2004, peraí, deixa eu pensar, 2006, 2014, ele usou a mesma tática, ele trucou. Quando eu entrevistei o Beto Richo, alguns meses atrás, ele falou, ele só aceitou o truco do Álvaro Dias em 2014, porque o Álvaro Dias estava no partido dele. Ele é o rei do truco, ele fica trucando. Você acha que o Oriovisto vai querer sair candidato? Ele não quer. A intenção do Oriovisto é outra. Você acha que o Flávio Arnes vai querer entrar nessa fria? Você acha que o Deltan Dallagnol, que tem uma eleição garantida, como deputado federal, vai entrar numa aventura? Vai entrar. O Álvaro está fazendo o que ele precisa de apoio. O partido dele vai ter 15 segundos no horário eleitoral. Se ele lançar candidato ao governo do Estado, vai resultar no quê? Nada. Vai fazer 1%, 2%. Saindo para o Senado, se ele não conseguir um apoio forte, ele com 15 segundos, você acha que ele se reelege? O professor falou, ah, ele teve 40% na empresa IRG. Eu quero lembrar vocês, na última eleição, em 2018, de manhã, o Equião estava eleito. Quando as urnas fecharam, aconteceu o quê, professor? O Equião Fora, Orio Visto e Flávio Arnes, senadores. Aí mostra, e tem um monte de interesse. Eu vou contar uma historinha aqui para você, Paulo Caetano, que você vai ficar de cara. O IRG é ligado ao Ninter. Ao Ninter é do professor Pickler. O professor Pickler quer ser primeiro suplente do Álvaro Dias. Então, será que essa pesquisa realmente reflete o que a gente espera para o Senado? Eu tenho minhas dúvidas, sabe? E essas ligações perigosas aí despertam a minha cabeça para viajar. Eu acho que nenhum desses cinco candidatos, o único que pode ser candidato é o próprio Álvaro. Mas o Álvaro, mês passado, ele chegou, ele tentou apoio do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Caetano. Conclui, Fernando. Ele trucou Jair Bolsonaro, falando que ia ser candidato a presidente. O Álvaro não tem credibilidade mais perante a população, que é o rei do truco, infelizmente. Ai, eu estou fazendo o João Quimpor aqui, sabe? Que é uma brincadeira, se eu vou com o Pama ou se eu vou com o Aguinaldo. Estou tentando decifrar. Pode ir com o Aguinaldinho. Não, hoje é sexta-feira. Eu vou com você mesmo, Aguinaldo. Vamos lá. O Álvaro Dias é um fanfarrão, né? Eu acho que ele é impressionante. Não podemos deixar de lado todo o histórico dele, realmente, como um bom político. Mas esse é o partido dele. Podemos? É. Então, mas eu acho que já deu. Ele poderia sair da vida política e sair por cima, né? Porque a última eleição dele foi astronômica a votação. E ele corre o risco, mas essa coisa de se manter no poder, de querer estar num cargo, realmente é impressionante. As pessoas não querem largar o osso. Está aí Roberto Requião, está aí Álvaro Dias. O Álvaro é sempre um bom nome. E, claro, que nas pesquisas ele aparece, porque quando você fala em Senado, ele está lá, acho que é o terceiro mandato, se não me engano. Então, o nome dele vai estar à frente nesse momento. Mas quando as pessoas passarem a conhecerem os candidatos e saber que tem outras opções, esses números caem para o Álvaro Dias. Então, ele vai ter alguns concorrentes à altura dele. Eu não sei se ele vai estragar uma campanha, uma eleição do Daltan, Dallagnol, só para fazer um mero... medir força com o governador Ratinho, né? Só para uma coisa própria dele, de colocar o Daltan. O Alexandre Quireff, eu acho que sem condições, é um excelente nome também, mas sem condições. E, claro, colocar os três nomes dos senadores seria um sonho, né? Mas é que eles não perdem os outros dois, o Arnes e o Areovisto, não perdem o mandato, se forem candidatos ao governo. Mas o Álvaro Dias seria interessante ele sair, né? Porque aí seria uma forma dele sair da candidatura. Porque, claro, perderia, né? Ficaria uma eleição mais apertada com o Roberto Teclião, o Álvaro Dias. Mas seria interessante de ver. Seria, seria. Mas é um perigo, né? É, exatamente. Todo mundo maluco? Todo mundo, todo mundo. Álvaro Dias, em... É juventude contra terceira idade também, né? Exatamente. Mas aí você tem o estatuto do idoso, você teria que respeitar. Mas num debate, por exemplo, né? O Requião é muito bom nos debates, enfim, faz aquelas firulas dele, mas é muito bom, né? E ele atira pra todo lado. Mas o Álvaro, eu acho que nem condições físicas ele teria de uma campanha ao governo. Ao Senado ele fica mais tranquilo. Mas nas eleições, durante a campanha mesmo, com a propaganda eleitoral na TV e no rádio, a gente terá, nós teremos aí outras opções, então esses números vão mudar e outros nomes vão chegar, acredito que até perto ou passe, com certeza, o senador Álvaro Dias. O Rinaldo, na mesma pesquisa que o Álvaro aparece com um percentual aí de 45%, o governador está com 52,8% e o Requião com 20,2%. Vamos lá, Pâmela, agora pra arrematar o assunto. Paulo, devido ao destaque do estado do Paraná, né? O nosso estado é tão proeminente no nosso país. Eu creio que nós merecíamos mais opções de escolha pro governo do estado. Só a candidatura do Ratinho Júnior e do Requião, por exemplo, como figura aí nas pesquisas, eu acho que é muito raso, né, pras pessoas escolherem. Seria interessante ter uma terceira opção, aí um nome novo, aí eu concordo com a Agnaldo, a gente precisa de renovação. Seria o ideal mesmo que o Álvaro se aposentasse, porque nesse sentido, eu acredito que o Dallagnol, o perfil dele se encaixaria mais pro Senado. Mas já que vai ser tão difícil, porque o Álvaro não pretende largar o osso, então colocar a candidatura dele para o governo do estado. Não é tanto o perfil ali do executivo, eu penso que seja o Dallagnol, né, pra esse tipo de cargo, mas seria uma opção interessante aí pro Paranaense ter mais uma chance aí de escolha.